Seu Elias, trouxe a Ritinha para ver as flores. Fique à vontade, Ritinha. Opa! Quer falar comigo, Rafael? Seu Elias, eu queria entender. A Serena deu sinais de que é aluna e em algumas coisas são diferentes, mas em outras, elas parecem ser a mesma pessoa. Até dançar. Ela dança com algo da aluna. Mas ontem ela... Ela estava nos braços de outro homem. Eu já soube que a aluna jamais seria capaz de me trair. Seu Elias, ainda assim, acha... Acha ser possível a Serena ser aluna que voltou? Não. Por tudo que estudei, não é possível. Então, a Serena não é aluna. Rafael, a alma evolui a cada vida. Cada vez que a alma vem, ela volta para aprender mais. Se a aluna era a sua alma gêmea... Sim, seu Elias, ela era a minha alma gêmea. Uma alma gêmea não trairia a outra. Lamento dizer, mas se a Serena o traiu, não é. Nunca foi a sua alma gêmea. Mas e os sinais, seu Elias? Esse é o maior sinal. Uma alma gêmea não é capaz de trair um grande amor. Eu vou com você, Olivia. Não, não, não. Essa é uma conversinha que eu preciso ter a sós com uma certa pessoa. Olha, Olivia, não vai fazer nenhuma loucura, vai? Eu sou do tipo que faz loucuras? É. Vai para o restaurante, Vitório. Trata de organizar tudo, de verificar os funcionários, de preparar a comida... Não precisa me comandar. Eu sei muito bem das minhas obrigações. Agora você parece que não sabe das suas, né? Então sabe mandar, 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 não faz nada. Eu chego depois e dou conta da minha parte. Vai, vai. Vocês brigaram? Não estão mais namorando? Eu namorando? Esse... Esse grosseirão? Imagina, eu fiquei... Encantada com a Serenata, mas... Oi, imagina, já passou. Bom, Hélio, trate de descobrir onde mora o sujeito, o tal que beijou a Serena. Eu vou dar uns cascudos, né? Não, não, não. Você não vai, Hélio. Ele é ruim, ele pode te fazer mal. Não, não, nada de cascudos. Devemos agir com... Estratégia, se queremos levar a melhor. Só descubra onde ele mora. E você, Olivia? Volte pra casa, Serena. Logo darei notícias. Eu vou acertar os pontos com uma certa pessoa. Ela esteve agitada a noite toda, por isso eu chamei. Fez muito bem. Alexandre, o que que é? É uma coisa ruim. É uma coisa muito ruim. Você precisa avisar seu amigo. A voz está me dizendo. Não precisa tomar um calmante. Não diz coisa com coisa. É mentira. É mentira. O seu amigo precisa saber. É mentira. É mentira. Eu não preciso descansar. Eu trouxe o calmante. Não, eu não vou tomar nada. Precisa tomar, Alexandre. Eu não quero. Não precisa tomar, querida. Mentira. É mentira. É mentira. É uma coisa ruim. Deixa eu tomar. Vai acalmar. Vai acalmar. Eu não quero. Eu não quero tomar. Eu não quero. Não tem que tomar, querida. Eu não vou tomar. Me larga. É um pouquinho só. Eu não quero. Eu não quero. Ela não achou de cura. Ela pode se ferir por si mesma. Tem que controlá-la. Eu não quero. Me larga. Mentira. Vem outro quarto. Vamos. Eu não vou. Me larga. Você tem que agenhar, Alexandre. Alexandre. Tira. 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 Ai. Às vezes eu me sinto tão impotente. Ser médico e não poder fazer nada por ela. Eu preciso voltar para o consultório. Eduardo. Eu preciso conversar com você sobre sua mulher. Eu tenho algumas ideias sobre a doença do Alexandre. Só não podemos conversar aqui. Tem que ser em segredo. Serena! Olha quem veio falar com você. Dona Adelaide. Como está? Minha neta. Minha neta. Minha neta. Minha neta. Minha neta. Minha neta.